Essa batata, atleta gosta muito, né? Pra massa magra. É isso aqui e peito de frango. Por quê? Porque essa batata também tem um índice glicêmico baixo, então ela demora pra sair do nosso organismo. Não que ela sim que a metabolização é ruim, não, pelo contrário. Quando a gente come um produto com muito açúcar, a gente tem um pico glicêmico muito grande. Agora com essa batata, com peito de frango, o pico glicêmico é mais constante, é mais brando. Então o organismo demora um pouco mais pra metabolizar, mas metaboliza com precisão, né? Ele metaboliza tudo. Então é bem interessante. Eu tenho certeza que muitos espectadores já fizeram um suco ou uma água de berinjela pra emagrecer. Hum, não vale pra nada. Essa história não funciona, então? Não, não funciona. A berinjela, ela é, como todo produto de origem vegetal, ela não é rica em proteínas, né? Ela é rica em vitaminas, sais minerais. Agora, se você come uma berinjela dessa no café da manhã, uma outra no almoço, uma outra no jantar, no terceiro dia que você come nas três refeições, você não vai querer, você vai diminuindo as porções e daí você vai emagrecer mesmo. Ah, daí sim. Daí sim. Mas assim, como emagrecimento, né? Não tá provado cientificamente. Não tem provas científicas, mas como todo vegetal, ele auxilia na nossa alimentação saudável. Aqui ainda, nós temos a vagem branca e a vagem verde, né? Qual a propriedade? As duas são vagens, né? Essa aqui deve ser um pouquinho mais cara que a outra, né? Mas elas são ricas em fibras. E fibras a gente precisa na nossa alimentação, né? Porque a fibra, ela me ajuda a não ter constipação. Então eu preciso dessa gama de vegetais. Quanto mais vegetais eu tiver na minha alimentação, melhor. Qual é o número de vegetais entre frutas e verduras que eu deveria ter no meu prato todos os dias? Cinco, tá? Cinco, mas não todos os dias o mesmo. Cinco diferentes. E vale misturar, por exemplo, vagem com melão, cenoura com melancia. Mas eu tenho as folhosas, então eu tenho que ter 85% do meu prato em vegetais. E dentro desses vegetais, frutas, verduras, legumes. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma